É isso aí, Júlio. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, alguns contribuintes terão uma economia de até 40%. Esta redução está relacionada com a aprovação da Lei Complementar 317, que alterou as regras do IPTU para este ano. Eu vou conversar aqui com o servidor Elton José Teixeira, que é consultor técnico da Secretaria de Planejamento, e vai tirar as nossas dúvidas. Elton, obrigada pela sua entrevista. Vamos começar explicando quais foram as mudanças e quais os contribuintes que vão ser beneficiados. Esse ano, a Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, fez algumas reduções na fórmula do IPTU, de forma que as casas residenciais, os condomínios residenciais, terão esse desconto. Ou seja, áreas acessórias, as casas que possuem áreas acessórias, os condomínios residenciais que também possuem áreas acessórias, tais como terraço, garagem, varandas, então serão beneficiados com essa redução de aproximadamente 40%. Isso em toda a cidade de Governo do Valadares, para as casas residenciais e os condomínios residenciais. Como é que foi esse cálculo? Bem, a fórmula da planta de valores previa, para essa tipologia, 0,50, e que dava, assim, uma majoração desse tributo, que ao longo dos anos, porque o padrão construtivo anterior, as casas mais antigas, possuía aqueles terraços grandes, aquelas garagens, aquelas varandas enormes, que hoje em dia, às vezes, ficam subutilizadas, ficam paradas, né? Então, isso tem majorado um pouco o IPTU. E com essa redução, agora, nós passamos essa fórmula para 0,30. Isso significa uma redução geral de 40% no valor do IPTU para esses imóveis. Haverá aumento para algum contribuinte ou não? Esse ano, assim, por incrível que pareça, não haverá aumento nenhum para ninguém, nem reajuste nenhum. Permaneceremos com o mesmo valor venal dos imóveis do ano anterior. O que houve foi a redução. Esse ano de 2024, não haverá nenhum reajuste para o IPTU. É preciso fazer o recadastramento? As guias já vão chegar automaticamente? As guias já vão chegar automaticamente com esse desconto. Entretanto, se algum contribuinte quiser pedir uma atualização cadastral para rever alguma área do seu imóvel, a central de atendimento está disponível para receber a reclamação do contribuinte. E esses descontos já valem para 2024, né? Sim, esses descontos já valem para o ano 2024, a partir de março que as guias do IPTU vão chegar. Foram considerados aí nas mudanças novos parâmetros. Você pode explicar para a gente quais são eles? São novos parâmetros surgiram para o residencial popular. Algumas casas, tipo Minha Casa Minha Vida, tem um padrão construtivo mais simples. Então, nós também reduzimos na fórmula para que esses imóveis possam ser, assim, o valor venal possa condizer com a realidade. Porque o padrão construtivo popular é diferente do padrão construtivo, às vezes, aqui no centro da cidade. Então, também fizemos essa modificação para o residencial popular. Edifício-garagem também foi uma regularização, que às vezes a cidade vai mudando, né? Aí vai surgindo novas tipologias. Então, a gente fez essa regularização nas tipologias e colocamos nessa lei, nessa nova lei complementar. Então, para a gente frisar mais uma vez, para encerrar, quais os contribuintes que vão ser beneficiados com os 40%? São os contribuintes que possuem imóveis residenciais, casa residencial, condomínio residencial e que possuam áreas acessórias. E esses foram contemplados automaticamente com desconto. E quem tiver qualquer dúvida, é só procurar aqui, central de atendimento, ou tem algum número de telefone também? Sim, eles podem procurar central de atendimento ou ligar para o 3279-7432 e para o 3279-7434. Muito obrigada, Elton. Carla Barros, para o Jornal do Meio Dia. Obrigada.